Hoje foi realizado no Rio de Janeiro o maior leilão de petróleo do mundo. Dos quatro campos do pré-sal oferecidos, apenas dois foram vendidos e garantiram uma arrecadação de quase 70 bilhões de reais. Porém, a expectativa do governo era arrecadar mais de 106 bilhões. O mega leilão foi marcado pelo protagonismo da Petrobras. Em consórcio com duas petroleiras chinesas, a empresa arrematou o campo de Búzios por 68 bilhões de reais. De acordo com as regras do leilão, o grupo vai devolver 23,24% do óleo explorado à União. Búzios é o maior dos quatro campos ofertados, com 852 quilômetros quadrados. Só ele produz uma média de 600 mil barris por dia. A área de Itapu também foi arrematada pela Petrobras, com oferta única de aproximadamente 2 bilhões de reais. Os blocos de Sépia e Atapu não tiveram interessados. Eu não tenho dúvida que em 2020 essas áreas estarão sendo ofertadas e serão... Esse leilão, com certeza, será exitoso. O mega leilão do pré-sal arrecadou quase 70 bilhões de reais e foi classificado pelo governo como histórico. Apesar disso, a participação internacional foi mínima. Das 13 empresas habilitadas, apenas duas petroleiras chinesas participaram com lances em consórcio com a Petrobras. As grandes empresas de petróleo no mundo têm uma tradição de buscar ser operadoras, que são as empresas que gerenciam os consórcios. Esse espaço praticamente já estava ocupado pela Petrobras, que já é operadora nessas áreas desde 2010. Os blocos ofertados hoje são excedente encontrado pela Petrobras quando começou a explorar as áreas do pré-sal na Bacia de Santos. O contrato firmado com a União em 2010, chamado de Sessão Onerosa, autorizava a exploração de 5 bilhões de barris de petróleo em áreas do pré-sal por 40 anos. Mas, posteriormente, foi identificado que o volume de petróleo nessas áreas é muito maior do que o negociado com a Petrobras. Daí nasceu a necessidade de ofertar o excedente. O governo esperava arrecadar mais de 106 bilhões de reais com a venda dos quatro campos. Mas a Agência Nacional de Petróleo já havia admitido a possibilidade de vender apenas dois. Mesmo assim, a ANP classificou o leilão como um sucesso. Foi um sucesso porque foi o maior leilão já realizado. Um sucesso porque levantou o maior bônus já levantado num leilão dessa natureza. E, principalmente, porque foi capaz de destravar um conjunto de investimentos que vão permitir que a arrecadação e os benefícios dessa riqueza para a sociedade brasileira venham. Obrigado. Obrigado.